Casos de violência doméstica, infelizmente, só aumentam em Três Lagoas. A conversa, o diálogo, ficam pra trás. Não se tem mais a conversa, não se tem o diálogo. Não se honra pai e mãe. Uma mulher foi espancada pelo próprio filho no bairro São João, aqui em Três Lagoas. Eu disse pelo próprio filho. Meu filho, Alfredo Neto volta comigo e me conta por qual motivo, por qual motivo que essa mulher apanhou do próprio filho. Fernando, simplesmente porque a mãe não emprestou o celular para o filho ligar para um colega traficante que iria vendê-lo algumas paradinhas de droga. Esse foi o motivo pelo qual um rapaz de 26 anos desceu a madeirada na mãe. Madeirada no rosto, nas pernas, no braço, socos e chutes. Assim, foram as agressões contra uma mulher de 48 anos no bairro Vila São João, no final da tarde de ontem. Por volta das 4 horas da tarde, 16 horas, a polícia militar foi chamada para comparecer no posto de saúde do São Carlos, onde um homem estaria lesionado com a face fraturada após ser agredida por um grupo de pessoas. Ao chegar no local, a polícia encontrou uma mulher e um rapaz que se identificaram como filha e gerro da vítima, a idosa, a mulher, perdão, a mulher que acabou sendo agredida. Ao serem questionados pela polícia o motivo da agressão, os mesmos relataram que o rapaz de 26 anos, que estava sendo atendido na unidade hospitalar, teria agredido a própria mãe com socos e pauladas, porque a mulher não teria emprestado para ele o celular dela para que ele pudesse pedir drogas a um colega. Por esse motivo, o rapaz bateu na mãe e depois de começar a ser agredido na casa, correu para o posto de saúde, aonde ele foi seguido e lá na frente continuou a sessão de linchamento por conta da revolta dos familiares que não toleraram essa atitude do mesmo. Após ser consultado, ele foi liberado e levado pela polícia militar até a UPA, a unidade de pronto atendimento, aonde ele ficou até a noite em observação e depois liberado para ser preso, levado para a DEPAC. Ele que estava com duas fraturas na face, teve que ser liberado para poder ser autuado. A mulher, mãe dele, foi levada por policiais militares também para a UPA, aonde passou por consulta médica, prestou depoimento para os policiais ali mesmo e ficou em observação a noite inteira devido às lesões que ela sofreu do filho, que agressivo e simplesmente por não ter recebido o aparelho celular dela para ligar para um colega traficante, acabou espancando a própria mãe. O caso segue investigado pela Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário e será repassado para a terceira DEP, que é a Delegacia Regional da Área. O rapaz que já tem algumas passagens por perturbação, furto e também por posse de entorpecente para o consumo, vai seguir preso por conta da violência doméstica, pelo espancamento, lesão corporal, violência doméstica, dano e perturbação. Fernando, é com você. Obrigado, Alfredo Neto, pelas informações.